Você sabia que as condições do planeta Terra podem afetar a nossa saúde mental? A saúde mental pode ser compreendida sob uma perspectiva ampliada, como um conceito contínuo que vai desde o extremo de doença até um outro extremo de completo bem-estar. Dentro disso, há diversos processos socioambientais e culturais que influenciam a forma como vivemos. Esses processos podem ser protetivos ou destrutivos, pois a saúde mental e as doenças mentais são resultados da interação da genética com o ambiente. Ou seja, existe uma integração sistêmica entre genes, sociedade e ambiente na promoção de saúde física e mental. Assim, o conceito de saúde planetária torna as mudanças do ambiente global um novo determinante em saúde e reconhece a hipótese do antropoceno, uma nova época geológica na qual as atividades humanas são responsáveis pelos impactos globais no clima e no funcionamento dos ecossistemas planetários. As mudanças climáticas por nós vivenciadas podem gerar efeitos cada vez mais reconhecidos na nossa saúde mental. Por exemplo, já é sabido que a exposição a inundações e a outros eventos extremos climáticos aumenta o risco de transtorno do estresse pós-traumático. Nesse sentido, um outro efeito é o luto ecológico, o qual consiste na falta de esperança frente às perdas causadas por mudanças ambientais destrutivas nos ecossistemas onde o indivíduo mora e se sente conectado com a vida. Já a ecoansiedade é outra consequência em nossa saúde mental que se caracteriza pela sensação de desamparo e impotência frente às ameaças presentes e futuras causadas pela mudança do clima. Cabe citar também a síndrome psicoterrática, que, por sua vez, tem associação com a consciência da fragilidade da vida no planeta Terra. Como exemplo disso, a ativista sueca Greta Thunberg, eleita a personalidade do ano de 2019, caiu em profunda depressão, letargia e falta de apetite pouco tempo depois de entender as repercussões das mudanças climáticas e a frustração diante da falta de ações para enfrentar o problema. Portanto, viver em um planeta negligenciado afeta a nossa saúde mental. Esse tipo de adoecimento mental da sociedade pode levar ao colapso da civilização porque aumenta o descuido com o ambiente e com as próprias pessoas, resultando num terrível círculo vicioso. Isso pode ser observado pelo aumento das desigualdades sociais, pelo enfraquecimento dos vínculos entre as pessoas marcadas pelo individualismo e pela competição, e também pela perda da conexão entre os seres humanos com os outros seres da natureza. Entretanto, todos nós somos força de mudança e podemos agir na busca de reverter esse cenário e, em cooperação com a natureza, experimentar co-benefícios. Um exemplo disso são os chamados banhos de floresta, que se referem ao ato de fazer contato e estar na atmosfera da floresta, os quais já têm benefícios comprovados pela ciência, como redução do ritmo cardíaco, da pressão arterial, do estresse, da ansiedade e da depressão. Portanto, há muito o que fazer pela saúde planetária em sinergia com a nossa própria saúde mental. Podemos mudar nossa casa, nossa dinâmica familiar, nosso local de trabalho, nosso bairro. Cada um de nós, se conectando mais com outras pessoas e com o ambiente natural onde vivemos, podemos promover a saúde mental e planetária. Legenda Adriana Zanotto